Basicamente, esse curso vai tratar da carta que o Papa escreveu para o Dia Mundial das Comunicações Sociais abordando exatamente sobre fake news. Padres indianos, padre da Lituânia e padre de Maceió estão no curso da Universidade Católica de Santa Cruz, no Centro Histórico de Roma. O curso vai abordar diálogo, respeito e liberdade de expressão. Padre Rodrigo Rios disse que fake news preocupa o Vaticano. O curso teve início hoje na Universidade Católica de Santa Cruz, em Roma, e vai até quinta-feira. O Vaticano, a partir da pessoa do Papa Francisco, publicou para o Dia Mundial das Comunicações Sociais desse ano uma mensagem falando sobre a questão da fake news, das notícias que são falsas, que hoje cresceram bastante por causa do advento das redes sociais no mundo inteiro. Então, nós que prezamos pela ética, temos que trabalhar isso, pedindo para que não sejam disseminadas tantas inverdades, tantas mentiras, tantas notícias falsas. E o Vaticano, a Igreja Universal, tem procurado cada vez mais trabalhar para que haja uma ética na profissão, principalmente do jornalismo. Tanto que foi bem interessante uma colocação do Papa, ele utilizou o termo jornalismo de paz, pedindo para que nós possamos disseminar a paz, ou seja, através da bondade, da verdade, da justiça, dos valores que nos são caros, como igreja, como sociedade também, que nós possamos fazer um jornalismo que seja um jornalismo de paz. Obrigado.